Primeiro-ministro deslocou na Balaus, onde participa-se em Mera Azean, para dar a Rato Resenhat. Primeiro-ministro, Karela Sanna Guzmão, onde a delegação, e a segunda, deslocou na Balaus, onde participa-se em Mera Azean, para dar a Rato Resenhat, no Rato Resenhat, no Rato Resenhat, e se realiza e a loronualo, to a loronção de xingida fula, o tema Azean aumenta a conectividade na resiliência. Na Daunet, Timor-Leste, a nessa observadora Azeanian, no Twitter Plano, se sai nessa membro pleno, e atina a Rato Resenhat Lima. Se o governo participa-se em Mera Azeanian, também retam convite, e se o primeiro-ministro Raos, que atualmente lidera a presidência Azeanian. A fã participa-se em Mera Azeanian, primeiro-ministro, se continua a visita oficial a Portugal, e a loronção de xingida fula, to a loronção de xingida fula, onde assomado o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, presidente da Assembleia da República, non-neumólogo, primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. No Twitter Plano e encontro entre o primeiro-ministro de Timor-Leste de Portugal, se discute com a cooperação em área de justiça, educação e segurança na B. Se assinamos acordo, o programa de cooperação estratégica no Ró Portugal, para a Tinarimundua, para a Tinarimundua, para a Tinarimundua, para a Tinarimundua, para o programa de habilitação patrimônio no turismo, no acordo, e com a infraestrutura, a nesta nacional expansão continua com a relação bilateral na Beforte. Além do NSF, órgão executivo, nós se assomamos com a comunidade de Timor-Leste de Portugal, académico portuguesa, na sociedade civil, nós entidades de xingida se alucinam. Do Irazenda foi em filóso de Portugal, Xanana se continua na Indonésia, onde assiste a cerimônia de posse do presidente da República, a Indonésia, o Fom, Prabowo Subianto, e a Loron Ruanulo Fulangné. Adere de Ximenez, bem-vindo a Ximenez, Xiemen.